Boa tarde a todos nós hoje vamos começar o nosso estudo de pronomes eu creio que em uma duas aulas nós consigamos tratar desse assunto aí com razoável propriedade então convido a todos aí que me ajudem a trabalhar essa aula os pronomes em inglês né faz parte do nosso grupo de estados é uma apresentação que eu preparei já tem um bom tempo e aí nós vamos começar primeiro gente o subject pronomes o que que é subject pronomes é o nosso pronome é pessoais do caso reto eu tu ele nós vocês né não tem que discutir né são as duas pessoas do discurso singular e no plural né eu você eu tu você né em inglês a mesma coisa aí o Richie o i e o Z ok certo aí não tem dúvida todos nós já conhecemos isso não vamos perder tempo com isso aí não né vamos fazer uma canetinha aqui que eu eu tenho um toque de ficar riscando a tela então vou continuar mantendo meu toque tela por da tinta opções de ponteiro vamos colocar aqui o marca-texto de é só de só um pouquinho são de ponteiro por da tinta vamos colocar a tinta bonitinha aqui dourado que quer o né aí o Richie né o ídico se pronome neutro pessoas é coisas e seres animados etc né o e nós vamos lá e aqui tem uma uma um conceito tá que eu eu não vou perder tempo para ler esse conceito mas eu acho que quem quer estudar tem que entender como é que funciona né gente mas não vamos perder tempo com isso não certo aqui também repete de novo né as pessoas do do plural e no singular tá beleza né eu já marquei o Richie em amarelo aqui porque tem alguma novidade sobre elas mais tarde né alguma coisa vai ter sobre elas aí elas falam da terceira pessoa né e a gente sabe que a terceira pessoa quando nós estamos usando o verbo do presente tem que acrescentar aquele s também todo mundo já sabe né vamos embora lá eu vou bem rapidinho tá é eu vou eu vou pedir cada slide cada um de nós lê rapidinho essa como é mais fácil eu vou começar lendo tá beleza aí 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 em brasilia aí em brasilia em brasilian ok vocês já viram aqui o nosso a forma contraída né entendeu isso aí todo mundo já sabe né né Fernando segundo E aí 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 Já mostrei para vocês, o E não é pronunciado, terceira pessoa já leva o S, tudo aqui, todas as aulas, tudo que eu faço, eu já faço com o propósito de acrescentar o slide, não é um simples slide de pronome, é um slide que vai dar uma rica para você de gramática também, para você entender. Outra coisa, é classic music, classic é o adjetivo e music é o substantivo, concordam comigo? Classic music. Música bonita, música feira, classic music, country music, então sempre o adjetivo vem primeiro, ok? Primeiro. Beleza? Vamos lá preparar a Rosiane e vamos lá no seu próximo, se é a próxima. She is not my friend, she is not my friend. Exatamente, aqui com certeza eles falam 99% aqui, she is not my friend, ok? É porque contraído, mais rápido, mas por exemplo, essa pessoa não é sua amiga, aí você quer destacar que ela não é, aí você fala, she is not my friend. Quando você usa sem contrair, você está dando uma ênfase maior, entendeu? Não, ela não é minha amiga não, she is not my friend, entendeu? A ideia é essa de, quando você usa contraído, é normal, she is not my friend, ela não é minha amiga, por paciência. Agora quando você quer dar aquela, né, aquela ênfase, aí você não contraciona, você já usa, isso é o inglês falado, tá, beleza? Vamos lá, agora eu, it's a dog, it's a dog, it's raining, it's raining. Gente, nós estamos usando a terceira pessoa aqui, o pronome, né, como uma coisa, né, para um ser, né, é um animal, certo? Outra coisa importante, esse E serve como nosso sujeito oculto, né, aquele sujeito oculto ou indeterminado. Isto é um cachorro, isto é um cachorro, eu posso dizer muito bem, é um cachorro, né, agora eles nunca vão dizer, é um cachorro, eles sempre vão dizer, eles nunca vão dizer, is a dog, certo? Eles vão dizer, it's a dog, quando se tratar, quando se quiser referir um cachorro, ok, gente? Todo mundo já sabe a seleção também. Ah, até tem uma musiquinha. Eu achei que fosse o meu. Não, 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 não. Viram aí a pronúncia? Rain, vocês viram a pronúncia? Por isso que eu coloquei, até escrito que eu tinha colocado esse áudio aí, eu coloquei quando eu estava no outro curso, eu coloquei, tinha esquecido. Mas fica legal, né? Dá um choque, dá um choque na gente. It's raining again. It's raining again, está chovendo, né? Certo? Não é isto, está chovendo, ou nem ele está chovendo, né? Certo? Está chovendo de novo. É, a música, it's raining again, né, está chovendo de novo. Igual que hoje em muitos lá, está chovendo de novo, né? Então, se Deus quiser, vai continuar. Entenderam a lógica? Fernando, você? We are a family. We are a family. Beleza, tranquilo, né, gente? Você, Lígia? You are my friends. 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 Eu, se estiver colocando vocês numa fria, é porque eu já recomendei a leitura prévia disso, tá? Então, é por isso que eu estou colocando vocês nessa fria. Mas não preocupe, não. Se vocês leram ou não leram, o problema é seu. Eu li. Eu ouvi, li. Mas é que eu tenho que ser cuidado mesmo. Tranquilo, tranquilo. Esquenta a cabeça, não. A ideia é essa mesmo. É ir para o choque e a gente aprende a si mesmo, né? A pancada mesmo. Igual no banco, né? A gente aprendia as coisas. Não dava tempo de ficar com o biso, talizão, guidão. Era o carro andando e o pneu, trocando o pneu com o carro andando. Aqui também vai ser assim. É a lógica, né? Você, Rosiane? They are students. They are students. Perfeito, perfeito. Sem comentários. Agora, gente, vamos passar para os object. Object pronouns são os pronomes do caso oblíquo, né? Aqueles pronomes. Me, me, li, se, li, contigo, né? Aqueles pronomes. Eles também têm. Observem bem, gente, que os pronomes subject, os pronomes sujeito, né? Subject é sujeito, tá, gente? Eles vêm sempre, sempre, sempre acompanhados de um, acompanhados de um verbo, né? O que é o verbo aqui, né? Vai cansar de ver verbo aqui. Iuar, Iuar, né? It is, tal, etc, etc. Então, eles vêm acompanhados de um verbo. Os pronomes oblíquos, eles funcionam como objeto, né? Como ao final. Geralmente, não é sempre ao final das frases, mas assim, eles indicam um objeto, ok? Vamos lá. Quais são esses pronomes? Olha, eles têm, né? Me, you, him, him. Não é him, não. Tá, Fernando costuma falar him, né, Fernando? Him é aquele que nós temos, né? É, him. Para me contrariar. É, para me contrariar, ele fica falando him, him. Vocês vão ver no vídeo lá que ele falou him. Por isso que eu tô falando naquele vídeo nosso lá. Vai atrás, vocês vão ver. A puro ouvido. Enche no saco dele. Ok. Her, her, it, us, you, them. Me, me, olha. O you aqui, ele... Oi, pode falar, Fernando. É, só, só, que a colocação do it, por exemplo, é a questão para não confundir com it, de comer. Esse aí é um it, mas... É, é, é. O de comer é it. O de comer é it. Esse aqui. O de comer é esse aqui, ó. It. Mais prolongado, né? Mais prolongado um pouco, né? Esse aqui é it. Esse aqui é it. It. Não é it e nem et. É it. É it. É uma coisa assim. É it, né? Mas aí você puxa um pouquinho para o lado do e, tá, Rosiano? Entendeu? É, é, gente, pronúncia é um negócio que a gente aprende assim mesmo. É it. É uma coisa assim que a gente aprende no embaixo mesmo. Não preocupo com a missão. Agora, esse caso do Oferno falou. Esse aqui é it. É um i bem rápido. Esse aqui é um i mais prolongado, né? It. It. I was eating. Eu estava comendo, né? Agora, né? Certo? Beleza. Vamos lá. No mesmo, né? No mesmo diapasão lá dos pronomes pessoais, eles funcionam no singular e no plural, né? Mi, iu, he, him, e, né? As, iu, them. Facil, né, gente? Sempre lembrando, gente, olha, o iu, o iu é complicado, né? Óbvio, ele aparece aqui como pronome reto, como pronome oblíquo, entendeu? Vocês estão vendo aqui, né? No singular, no plural, é uma festa, né? Nós temos que ter esse cuidado, porque quando que ele vai ser... Olha, ele aparece lá no subject como plural e singular. Aparece no object como plural e singular também. Nada pra assustar, né? É bom que já... Nada pra assustar. É só entender os contextos que estão sendo aplicados e nós vamos... Assimilar cada um, tranquilamente, sem apavorar. Aqui tem, né? O que que tá dizendo que eles são. Não vão perder tempo com isso, né? Sugiro a vocês que vejam depois, né? Primeiro eu, né? Sempre eu. Primeiro as dadas, mas é primeiro eu. Please call me. Certinho? Entenderam, gente? Ok. Se eu quero dizer, eu ligo, né? I call. Concordam comigo? I call, né? Então, call me. O que que é call? O me funciona como o quê? Como objeto. Ligar. Ligar pra quem? Ligar pra mim, ok? Por favor, liga pra mim. Ligue, ligue-me, né? Me ligue. Sei lá. Não importa a tradução, né? Entenderam a lógica? Me ligue, ligue-me. Certo. Entenderam a lógica? Agora que eu entendi o que que é pronome objeto. Eu nunca tinha entendido. É o nosso pronome oblíquo, né? Realmente, né? Essa que é a lógica. Agora que eu entendi que eu consegui ver. Eles vão vir complementando alguma coisa. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo, né? Minhas aulas são boas e baratas, né? Então, é isso aí. Eu brinco, né? Também não sou nem um pouco modesto, né, Fernando? Mas também é defeito. Mas também com conhecimento, a gente não tem que ser modesto, não. Entender a lógica, entender a lógica do pronome oblíquo, gente, é essa aqui. Vamos lá, Fernando. Você vai para o segundo para eu explicar. Rapidinho, Fernando. I need you. Exatamente, gente. Need, né? Eu coloquei esse marcado aqui porque dois S, né? Tem o som de I, né? I need you, né? Eu preciso de quem? Eu preciso de você. Ok, gente? Isso aqui é um complemento, é um objeto. Essa que é a lógica, certo? Aqui, ó. I need. Ele vai vir sempre com o verbo aqui. Aqui nem sempre tem um verbo. Pode ter um verbo? Pode. Isso é possível. Mas, na verdade, ele não importa. Ele não precisa. Ele complementa o verbo. Ele não é o sujeito da ação, né? Ele não é o sujeito. Entendeu? Entenderam a lógica? Vamos lá. Ele é o objeto. Ele é o objeto do discurso. Esse aqui é o detalhe. Esse é. Não precisa ser muito inteligente para observar. Object. Está aqui, ó. Object pronome, né? Vamos lá. Você, Lígia. I love him. 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 I love him. I love him. Você falou I love. A primeira você falou I love. Pelo amor de Deus. I love him. I love him. I love him. I love him. Ok. Muito bem. Gente, eu amo, eu amo ele, né? Eu amo ele, né? Eu amo ele, né? Entendeu a lógica, né? I love him. Eu te amo, eu amo. Alguma coisa. Mas aqui é ele, né? Observe bem. Então, eu amo ele, né? Alguma coisa assim. Sempre lembrando, gente, que him é ligado a ele. Him. Homem, certo? Aqui, ó. Homem. Him. Observe bem. Isso para te ajudar. Him. Homem. Termina com M também. Certinho? Observe bem aqui. Estão entendendo a lógica? Him. Homem. Her. Mulher. O final não é mulher também, não é? Entenderam? Vocês já vão pegando isso aí. He likes her. Mulher. I love him. Homem. Certo? Porque a gente passa a vida inteira confundindo isso. Qualquer um, qualquer mulher. Você já confundiu, não é, Rosana? Com certeza. Muito. Muito. Acabou. Você sabe agora, terminou com M, é him. Certo? E terminou com... Você sabe como que eu consegui gravar? Naqueles filmes de guerra, fala da Alemanha, Herr Fraulein. Tem uma um. Aí eu aprendi, Herr é de mulher. E não é por acaso, não. E não é por acaso, não. É com certeza. Herr Fraulein. É Herr, né? Herr, aquele negócio lá. Porque essa tem alguma coisa de origem alemã nessa palavra aí. Eu creio que tem. Mas não é nosso caso, não. Mas só para vocês entenderem. Herr. Quem vai ler agora é... 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 Lígia, né? Lígia. Vamos lá? Rosiane. É Rosiane. He likes her. He likes her. Sempre lembrando. Terceira pessoa. Certo? I like. You like. He likes. Ok? Ele gosta dela, né? Ok? Então viram aí, né, gente? Pode ser dele, dela, né? É... É eu, né? I appreciate it. I appreciate. 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 Appreciate, né? Appreciate. É... Esse é muito usado para agradecer, tá? I really appreciate it. Não, eu agradeço muito. É assim, eles usam muito isso aí, tá? Appreciate it. Né? Appreciate... Fala novamente. I appreciate it. Appreciate... Aqui, ó. Appreciate it. Aquele mesmo é meu livro. Appreciate it. Ok. Certo? Então, é... O melhor ali seria... Eu aprecio isto, né? É... Terminado em T e D, pronuncio o E. Ok. Appreciate it. Aqui é outra história. O Ed aqui, se fosse passado. Mas aqui é presente. Mas vamos lá. Agora é eu, né? Let's... Agora sou eu? Então, tudo bem. Let's go with us. Certo. Fernando. Vamos lá, Fernando. Let's go with us. Certo. Let's go... Let's go é... É pronúncia de... Vamos, né? Vamos ir, né? Vamos ir conosco. Vamos conosco, né? Let's go with us. É muito comum essa... Essa expressão. Pode decorar, tá? Let's go. Vamos. Let's go, Rosiane. Let's go, Lígia. Let's go, Fernando. Vamos, Fernando. Vamos, Rosiane. Vamos, entendeu? Let's go to the cinema. Vamos para o cinema. Entendeu? Sempre usado na... Sempre usado na afirmativa, tá, gente? Tem alguns que usam na... Let's go com pergunta não serve. Só serve na afirmativa. Não esqueçam disso. Let's go to the shopping mall. Vamos para o shopping center. Let's go to the cinema. Entendeu? Isso é um convite. Geralmente é um convite. Ok? É só uma dica aí, Flávio. O seguinte, quando for chamar para tomar um café, por exemplo, já muda. Aí seria, let's have a breakfast. Ah, certo. Quando chamar café, por exemplo, não fala do... Ah, não. Ah, certo. Então, aqui, ó. Exatamente. Se for, por exemplo, se for para almoçar, let's have. Almoçar, tomar café, jantar. Não é go. Let's have to lunch. Ok? Vamos para o lanche. Vamos ter o lanche. Ok? Com almoço. Alguma coisa assim. Tá? Mas isso aí é outra história também. O S é o is? Let's go. Não. Let us. Let us. As é nós. As é o nós. É o is, as. É o nós. É o nós. Let. É sob j. Aqui, ó. Entendi. Essa frase tem dois as. Let's. Let us. Let us go. Olha, vamos ler a frase aqui com esse amarelinho. Let us go with us. Ela tem dois pronomes. Let us go. Let us go with us. É, mas aqui a gente não vai usar nunca, né, gente? É let's go with us. Vamos conosco, né? Vamos por nós, né? O pessoal lá em paineiras fala, vamos por nós, né? Então, assim, dá a diferença. Let's go with us. Vamos conosco. Esse as aqui, né? Vamos conosco. É, vamos conosco. Seria, eu poderia dizer assim, vamos conosco, né? Não seria? É uma coisa assim. Ok. Esse é o plus. Tá? Vamos lá. Agora sou eu de novo, né? You need you. We need you. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Ok? Certo? Então, olha, esse you aqui, ele funciona. Olha, você gosta de queijo. You likes cheese. Ok? Você. You need... Então, quando eu falo você gosta de queijo, esse you, you likes cheese, quer dizer que eu usei o you como... É, é, sujeito. Pronome objetivo. Objeto. É, não, é, não. Esse you. You, ó, serve? You likes cheese. Não. You like cheese. Você gosta de queijo. É pronome pessoal. Pronome pessoal. É o subjeto. É, exatamente. É o sujeito. Vamos chamar de sujeito. Fica mais fácil. Certo? You like cheese. Você gosta de queijo. Certinho? Então, ele vem, depois dele, vem um verbo. Junto dele, qual lado, vem um verbo. Aqui, I need you. Eu preciso de que? De você. Entendeu? Aliás, no caso... Não, no caso aqui, é vocês. Esse you, igual eu falei com vocês lá antes. Ele serve com você e com vocês. Ok? Por que que ele é vocês aqui? Porque eu tô usando o verbo o you, né? O sujeito o you. Ok? Sempre. Sempre, é. Certo? Fernando? I traveled with them. Eu viajei com eles. Exatamente. Traveled. Aqui eu já marquei esse ED para caracterizar que nós estamos falando de passado. Certo? Eu viajei com eles, com elas. With them. E é a terceira pessoa lá do plural, né? Demo. Vocês lembram lá, né? Certo? Eu viajei com eles ou com elas. Não me importa. Certo? Sempre lembrando, gente. Eu vou voltar aqui rapidinho para a gente poder ver que os pronomes sujeitos, né? Os pronomes subject. É. Esse aqui. Vamos rapidinho. Os pronomes sujeitos, eu posso dizer que he likes class music. Eu posso dizer, Rosiane likes class music. Fernando, entendeu? Isso aqui eu substituí a terceira pessoa. Eu posso dizer, Fernando likes class music. É a mesma coisa. Certo? Então, quando eu for dizer, Ligia likes, gosta de música, eu vou dizer como se fosse ela. No caso aqui, she. Entendeu? She. She pode ser ela, pode ser Fernanda, pode ser Rosiane, pode ser Ligia. Não importa. Eu posso mudar isso aqui e colocar o nome de Maria. Maria is not my friend. Entenderam a lógica? Essa terceira pessoa é substituída pelo nome próprio. Sem problema. Certo? É só pra vocês entenderem aí. Não tem nada de novidade. Claro, eu vou sair e parar e depois ver. Na próxima tela, parece. Essa aqui. Não, não. Pai pra frente. Outra. Uma outra. Essa aqui. Eu não concordo com você, não. Eu acho que... Nós precisamos de você. Ou nós precisamos de vocês. É de vocês mesmo. Ela pode ser ambos. Porque nós estamos na reunião. Tem dez pessoas aqui. Aí nós convidamos outra pessoa. Aí nós viramos pra ele e falamos assim. Nós precisamos de você. Ah, certo. Ah, certo. Ah, entendo. Pode ser, sim. Concordo, concordo, Fernando. Concordo plenamente. E o Inidio pode ser, nós precisamos de vocês. Ou pode ser de você também. Não, Fernando, nós precisamos de você. Concordo com você, sim. Ok. É, mas quando eu falo assim, Fernando, Lígia, Rosiane, eu preciso de vocês pra me ajudar a fazer a aula. Então, entendeu? Agora que eu falei, Fernando, eu preciso de você. Aliás, nós, eu, Lígia e Rosiane, precisamos de você pra nos ajudar a realizar a ministrar a aula. Concordo com você, Fernando. Gente, não existe nada definitivo, né? É sempre contexto. Ok? Isso aí. Aqui eu fiz uma ligação, né? I, me, you, 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 him, homem, né? He, homem, né? He, man. Gente, o he é fácil de gravar, né? He, man, não é? Vocês lembram do he, man? Não esquece nunca, né? Gostei. Gostou? E a xirra, você lembra da xirra? É, mas é. É. Mas é xirra? Ela tinha xirra. Mas é xirra? Aqui, ó. Aqui, ó. É homem, né? H, né? Homem. Aqui termina com M, né? E aqui mulher termina com R, né? Entendeu, gente? É o remir. É o remir. É, aí vocês podem inventar mais coisas, mais bobagem, igual eu já inventei essa. Mas a lógica é essa aí. Gente, it's, it's, ok? We, us, us, you. Ah, por exemplo, eu não sei se vocês são católicos, mas pray for us. Rogai por nós. Pray for us. Pray for us. Orai por nós. Rezai por nós. Rogai por nós. Depois nós vamos estudar a Ave Maria e o Pai Nosso aí. Não sei se vocês são católicos, se não for, a gente estuda só o Pai Nosso. Eu sou. Eu sou. Beleza. Então, depois nós vamos... Um dia que o negócio é muito bravo aí, nós vamos rezar a Ave Maria e o Pai Nosso aí. Não precisamos. O clima, por enquanto, tá bom. Deixa eu ver. Então, quando eu quero dizer assim, eles gostam dele. They like them. Eles gostam deles. They like them. Entenderam a lógica do negócio? They like them. Eles gostam deles. Eles gostam de mim. They like me. Eles gostam de nós. They like us. Eles gostam dela. They like... She... Her. Her. Dela é her. É her. Exatamente. Eles gostam dos... Eles gostam dos cachorros. They like... It's. It's. Entenderam? Eles gostam de nós. Entenderam a lógica? Como que funciona um, como funciona o outro? Fica fácil a explicação. Não fica, Rosiano, desse jeito assim? Entendendo a função de um e de outro na frase. Entendeu? Vamos lá. Agora vamos... Aqui, aqui também... Possessive. 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 Eu vou adiantar pra vocês que nós só temos... Nós só temos os pronomes possessivos. O inglês tem dois. E nós vamos ver e vamos tentar comparar os dois pra vocês entenderem. É meio chatinho. Dá um trabalhozinho. Precisa de estudo. Servir até vocês depois que entrem na internet lá e façam uma pesquisazinha. A diferença de um e de outro. Mas são... Tem possessive pronouns e possessive adjetivos. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é um e o que é outro. Eu vou, inclusive, ler o conceito desse primeiro, tá? Pronomes possessive adjetivos. Possessive adjetivos. Meu, é muito fácil. Meu, teu, né? Dele. Olha que interessante, olha. Aqui já não dá pra fazer aquela gracinha mais. Lá vocês lembram que dele, né? Como objeto é him, né? Aqui é his, tá vendo? Ah, por que, Flávio? Eu não sei por que não. Tem um motivo aí, certo? O her repete. Dela. Tá vendo como o meu her pra online funciona? Funciona. É aqui em cima, não sei por que. Serve pra tudo. Her é um só. É um só. E him, aí, lá com o pronome objeto, vai ser him. E como possessive, vai ser his. Ok? Tranquilo. His. Ok. Our. Repete também, né? Certo? Your. Your. Their. Their. O outro é them, né? Então, fiquem de olho nisso aí, que tá muita confusão isso aí, tá? Mesma coisa. My, your, his, her, its, our, your, their. Our, your, their. Nas frases nós vamos entender. Aqui, gente, olha, observe. Os pronomes possessivos em inglês, possessive pronouns, são utilizados para indicar a posse de algo. Posso. Claro, isso é lógico, né? Diferente do que acontece em português, eles não são flexionados em grau. Singular e plural. Os possessive adjetivos, que é o caso que eu vou estudar agora, funcionam como adjetivos na frase e sempre estão acompanhados por um substantivo. Aqui que tá o segredo. Então, os pronomes possessivos, esses aqui, ó. My, your, his, her, its. Esses aqui vão estar sempre acompanhados por um substantivo. Ok? Sempre. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. O segredo tá aqui. Vamos lá. That's my pen. That's aquela, né, gente? Isso aí nós já vamos estudando, né, pra tal. E, como a gente ocorre com os pronomes pessoais, né, a gente pode usar também com outras palavras. That's my pen. Tá vendo? Eu posso contracionar com um, no caso aqui, com o pronome. Tá vendo? Aquela é minha caminha. Fernando, você o próximo. Your car is beautiful. Exatamente. Your car is beautiful. Beautiful, né? Beautiful. A pronome você tá aí. Leja. Leja. His dog is... Killed. 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 É you, né? Killed. You, né? Killed. Killed. Não é não, esquece do é. Killed. 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 É que é o nosso fofinho, né? Mas quem é cachorro fofinho, né? Ele é fofinho. É o Killed. 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 Você, Rosiane? Her dress is perfect. 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 Aqui faltou, né? Perfect. É o vestido dela. Her dress. Eu posso dizer, né? Sua voz é linda, né? Her voice is perfect. Beautiful. Entendeu? Her. Do que eu quiser dizer de alguma pessoa, pra mulher, eu uso her. Her house is beautiful. Sua casa é linda. Entendeu? E sempre dizendo. Aqui, né? Eu tô dizendo referente a feminino. Her. Ela, né? O feminino, né? Her. O vestido dela é... O que é lindo, né? É o vestido dela, né? Her dress. Vamos lá. It's this... Desculpa. This is its food. É a comida dele, né? This is... This is... Isto é... Esse dele aqui é o animal, né? Certo? Refere animais ou coisas, né? A comida dele. Esta é a comida dele. Ou dela, né? Do animal, ok? Não poderia contrair aí, não? Des... Ficar só des... Não, não dá certo, não. Porque aqui vai ficar de dois S. Aqui fica meio... Ah, tá. Não usa. Desis. Desis. It's food. It's food. Sempre lembrando que esse it's aqui não é igual àquele it is, né? It is a dog, né? It is a dog. Existe aquele outro, né? Que é o it is, né? Vocês sabem, né? Esse não tem nada a ver com aquele outro, não. Tá? Esse it is a dog. Entendeu? Fiquem de olho nisso aí. Mas depois nós vamos encontrar com eles aí. Fernando, e você? Our street is quiet. 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 Tá aqui a pergunta pra ajudar, tá? Se vocês seguirem, né? O que a gente manda. Street. Não é street, não. É street. Ok? Quiet. Quiet é quieto, né? Silencioso, entendeu? É uma rua calma, né? Quiet. Our street is quiet. É quiet. Eles falam muito da vizinhança, né? Our neighborhood is quiet. Nossa vizinhança é muito tranquila, muito quieta, silenciosa. Aqueles bairros residenciais, né? Eles usam muito esse termo, né? Nossa vizinhança é muito quiet. Lígia? Eu tenho a pronúncia aqui. Your car are beautiful. Beautiful. Your cars. Aqui, olha. Your car. Então, are. Por que are? Are. São, né? Certo? E se eu disser, your car is beautiful, aí o seu carro é bonito, ok? Seu carro é lindo. Entendeu? Vira a lógica aí. Só pra mostrar o contexto, né, gente? Não tem segredo. How's it? Their school is big. Their school. A escola deles, né? Their, their school, school, aqui a pronúncia. School. Aqui o símbolozinho de aumentar um pouquinho, né? Prolongar um pouquinho. Their school is big. Their school is big. Ok? A escola deles é grande, né? Uma grande escola, né? Gente, agora nós vamos entrar em outros possessivos. E agora é que vai complicar um pouco mais. Porque também são possessivos. Os adjetivos aqui, os pronomes possessivos, realmente. Lá, eles são adjetivos de algum substantivo. Por exemplo, meu carro, minha casa, certo? Meu cachorro. Então, eles estão sempre acompanhados de um substantivo, de um nome. Ok? Aqui não. Aqui eles vão substituir o nome. Observe. Mine, yours, his, hers. Há o his aparecendo aqui. Agora, o hers já tem um s. Está vendo aqui? É, hers. Confude pra caramba isso, tá, gente? It's, ours. Ours. O outro lá, o adjetivo é yours. Vocês lembram lá? Your car is built. Seu carro are built. Aqui é yours. There's. Depois eu vou contar uma historinha pra vocês, pra ver se a gente consegue melhorar com o entendimento disso. Há o tanto de significado que tem. Nine, né? O, meu, minha, teu, tua, risa, deve, dela. Tem diversos significados aí. Geralmente que é no final da frase. Geralmente que é no final da frase. Nós vamos entender daqui a pouco aqui como que funciona. Eles tem o mesmo. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, them. Por que o its está entre parênteses? É porque ele não é usado nessa forma, tá? Ele não é usado nessa... Ele não é muito usado nessa... Composição de pronúncia. Isso a gente vai ver pra frente também, ok? Ok. Sim, ele não tem muita aplicação nesse caso, não. Os pronomes possessivos, substantivos, funcionam como substantivos. O outro vem acompanhado sempre de um substantivo. Aqui ele funciona, ele substitui o substantivo na frase. Esse conceito é importante pra vocês entenderem, tá? Sugiro a vocês que leiam essa apresentação novamente. Com certeza. Principalmente nesses casos. É lógico que o pronome subject, object, lá é bobagem. Você já tem que saber. Mas esses dois casos, os possessivos, eu sugiro que vocês dediquem uma atenção especial e procurem entender. Qualquer dúvida, liga pra gente, né? This bed is mine. This bed is mine. Observa bem. Observa bem. Essa cama é minha. Não tem nada assim. Geralmente, eles vêm até no final da frase. Quase sempre. Entendeu? Eu posso dizer... Eu posso dizer... Interessante, eu posso dizer assim, ó. Eu sou um cara egoísta. Vocês concordam comigo? O que que significa isso? Minha cama é minha. Exato. Minha cama é minha. Demais ninguém. Entenderam a lógica? Entendeu? Esse vem acompanhado de um substantivo. Bad cama, né? Aqui não tem substantivo. Aqui ele tá substituindo. Ele tá substituindo o substantivo, que é bad, né? Minha cama é minha cama, né? Entenderam a lógica? Isso é muito importante vocês entenderem. É pra não repetir. Minha cama é minha. Entendeu? Certo? É. Então, é muito importante a diferença de um do outro. Mas se você colocar o mais, você não teria que usar o reflexivo, o myself? Não, não. Myself é quando você faz alguma coisa, né? Quando você tá fazendo alguma coisa. Quando alguma coisa acontece com você mesmo. Aqui não. My bed is mine. Aqui a tradução é bem clara. Minha cama é minha. Não é de mais ninguém. Entendeu a lógica? E vai estar sempre... Esse aqui é o pronome adjetivo pronão. Ele vai estar sempre acompanhado de um substantivo. Isso aqui é o conceito. E aqui ele tá sempre substituindo a cama. Minha cama é minha. Certo? A tradução em português é a mesma. Certo? Mas a função... Vamos falar de função sintática, né? A função sintática é diferente. Certo? E nós não temos isso. Nós não temos a diferença. Pra nós é tudo igual. Certo? Ok. Daqui a pouco vou dar mais um exemplo pra ficar mais claro. Fernando. O telefone é o seu. Mesma coisa. O telefone é o seu. Aquele telefone é seu. É seu o quê? Seu telefone. Pra não ter que repetir, entendeu? Ok? E eu posso também... Então eu posso citar o exemplo de egoísta, né? Seu telefone é... Seu telefone é seu. O meu é meu. Essa que é a lógica, entendeu? Então sempre... Your, né? Aqui é your. Tá vendo aqui, ó? Your phone is yours. Entendeu? A diferença do your com yours? Muito, muito. Peraí, não vai pra frente. Não, volta na anterior. Se fosse o your no plural, seria that phone is your? Yes, exatamente. Aquele telefone... Aqueles telefones são deles. Isso aí já é outra história. Certo? Aqueles telefones são deles. Mas aí já... Ah, aí seria there. Ok. Não, não. Não, não. Seria a mesma coisa. Aqueles telefones são deles. Então, é... Deles é there. There. Exatamente. There. There. Ou então, eu posso dizer, aqueles telefones são seus também. Seus, yours. Eu posso dizer também isso. Certo? Se eu quiser dizer isso, que aqueles telefones são seus. Aqueles cinco telefones, eles são seus. Eu posso dizer. That phone is yours. É. E posso dizer. That phone is there. Ok. Aqueles telefones são deles. There. Ok? Ok? Daqui a pouco nós vamos... His. Lígia? This jacket is his. Is his, né? This jacket is his, né? Aquela jaqueta é... É dele. Dele. Muito bem. Está aqui escrito, né? Está fácil. É. Está fácil falar. Está certo. Vamos lá. Rosiane? There shows are hers. Não é are, não. É are. Are. Shoes. That shoes are her. Are, are, are. Are, are, are. These, this, 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 this. Shoes are hers. Are hers. É. É. Esses sapatos são dela, ok? Hers e dela, né? Certinho? Ok. O it's, geralmente... We don't use it as a possessive pronoun. Geralmente, eles não usam o it's como pronome possessivo, ok? We don't... Aqui, ó. Gente, aqui é uma frasezinha que você já pode começar, né? We don't use... Nós não usamos it's, as, a... Como um pronome possessivo. Aqui é uma dicasinha já de frase, né? Para você. We don't use... We don't use... Shoes. Nós não usamos sapatos, né? Então, um exemplo. We don't use shoes. We don't use milk at home. Nós usamos leite em casa. Qualquer coisa. Então, quando você quer dizer que eu não uso, né? Que nós não usamos, né? We don't use, ok? Ours. This cake is ours. Esse bolo é nosso, né? Cake. Cake. It's ours. This cake. This cake is ours. É lógico, gente, que nós vamos dizer This cake is ours. This cake is ours. This cake is ours. Cake is ours. Tudo junto emenda, né? Vai emendando. Cake is ours, né? Cake is ours. Cake is ours. Cake is ours. Cake is ours, né? Cake is ours, né? Por isso é que tem que treinar. Ler uma vez, reler. This cake is ours. Você lê uma vez. Você lê uma vez. Devagar. This cake is ours. This cake is ours. This cake is ours. Bem rapidinho, ok? Sim. Fernando, você na próxima ali, rapidinho. The house is yours. A casa é de vocês, né? Certo? Rosiane, lê pra nós aí. That cake is ours. There's. There's. That cake is ours. That cake is ours. Certo. Eu vou fazer aqui um exercício rapidinho com vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu caderno de exercícios aqui. Eu não sei onde que eu coloquei. Caderno de anotações. Não, não é esse. Não, é esse aqui. Eu vou fazer uma historinha pra vocês rapidinho aqui, tá? Pra vocês entenderem aqui. Então, a historinha aqui, bem rapidinho. Aqui que eu falei. Certo? Pra me entender aqui. Me ajuda aí, Fernando. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, né? Meu caderno, não, né? Não. Eu vou passar ele pro lado de cá pra gente poder ver. Só um minutinho. Tá? 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 Um casal. Um casal de bancários do Banco do Brasil. Eles casaram, né? Antes de casar, cada um tinha seu carro, né? Certo? Cada um tinha seu carro, né? Muito legal. Você casou o marido. Se eu tinha um carro dele, você tinha o seu. Mas como você estava casando, né? O que você falava? O que você diria pro seu marido? Meu carro. Meu carro, né? Não. Vamos em português mesmo. Mas meu carro é seu. Ok? Certinho? Meu carro é seu. Claro, né? Vocês estão casando, né? Que legal, né? Meu carro é seu, né? Antes de casar, né? Antes de casar. Meu carro é seu. Aí, 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 aí... Ela falava, seu carro... Seu carro é meu, né? Beleza? Então, como que eu escrevo isso em inglês? My car is yours. Yours. Né? Certinho? Certo. Your car... Car... Your car is mine. Is mine, né? Is... Is... Mine. Ok? Meu carro é seu, seu carro é meu. Beleza? Aí, depois que casa, né? Aí, com aquela confusão toda, né? E começa... Um usa gasolina do outro. Aí, eles resolvem... Não, não tá dando certo. Cada um cuida do seu carro é melhor. Então, você vai dizer... My car is mine. Is mine. Your... Your car... Car is yours. Is yours. Entender a lógica do negócio, o que que... Por que que um... Por que que funciona? É assim que funciona. Então, aqui eu tenho um pronome, né? O pronome... Adjetivo, adjetivo, pronal, né? Que tem um adjetivo, que ele tá ligado sempre, né? Adjetivo, pronal, ele tá sempre ligado a um substantivo, né? Concorda comigo? Hum. E aqui, eu tenho um... E aqui, eu tenho um pronome... Eu tenho aqui um pronome... Um pronome possessivo, que ele não tá ligado a nenhum substantivo. Ele está substituindo pronome... Ele substitui o nome. Pronome, adjetivo, né? Ele substitui o nome. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Esses dois conceitos tem que ficar bem claros. É lógico, com o tempo, certo? A gente vai clareando isso aí, quando a gente for ler. Nós vamos ter que ler muito pra aprender inglês, né? Com certeza. Então, pra aprender, a gente vai ter que ler muito. Quando a gente for lendo, a gente vai aprender. Ok? É só pra vocês entenderem como funciona. My car is mine. Your car is yours. Meu carro é meu. Seu carro é seu. Em português, fica igualzinho, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Meu carro é meu. Né? Aqui, quando... Né? Aqui, meu carro é meu. É meu. Igualzinho, né? Não tem a diferença, tá vendo? Não tem. É igual. Certo? E your car... Seu carro é seu. É. O pior agora... O pior agora... Eu vou dizer... Eu vou dizer... É... Eu vou dizer agora. Fernando... Olha, eu chego... Eu chego e falo pra um amigo meu. Fernando saiu com sua esposa. Certinho? O que que eu tô querendo dizer? Que em português, dá uma dubiedade. Fernando... Não sabe se é de Fernando. Go. Out. Ou se é do amigo. Her. His wife. Ah, é. His wife. Des. Seria... Quem falava... Aí o verbo... Go seria... Ah, não. Ele não vai entrar na guns, então... Went out. Ah, tá. Você mudou o tempo, né? É. Fernando went out with his wife. A mulher dele. A esposa dele. Entenderam a lógica? Dele. Entendi. Mas o cara pode entender que tá saindo com a esposa dele, né? Não é? Aí seria... Aí seria... Fernando... Went... Você sabe que went é o passado de Go, né, gente? Vocês já viram isso lá, né? Went. Vocês não lembravam, não, né? Went out with his wife. Aí é com a esposa dele. Dele. Aí sim, era um caso de traição. Entenderam a lógica do negócio? Entendi. E com eles não acontece isso. Porque se eu não citar... Porque se eu falar que a his wife é a esposa do Fernando, tá claro, né? Entendeu? A lógica dos pronomes. Por isso que eles têm essa divisão lá. Certo? His wife. Nós não temos. Se eu disser que ele saiu com sua esposa, né? Se eu contar pra pessoa. Entendeu? A lógica do your. E sempre lembrando, né? Que tem... Aqui é o... His wife. Então, é... Sempre tem um substantivo aqui, ó. Ok? His wife. Your wife. Isso aqui é a esposa dele. E aqui é a sua esposa. Aquela amiga que eu tô contando pra ele, a fofoca. Entendeu? Entenderam a lógica? Entendi. Sim. Complicado, né? Muito complicado. Sempre lembrando, gente, que nós temos o verbo go, né? Eu vou. Eu fui. O en. E... Tem o ido, né? Tem o ido, né? Have gone, né? Have gone. Fui, né? Fui, né? Tem o gosso. O gosso, né? É. É. Aqui nós temos o gosso também, né? Tem o gosso. Nossa, caí na tempestade aqui. A internet cai aqui é porque a chuva tá muito forte, viu, gente? Tá, beleza. Sem problema. Entenderam a lógica do negócio aí, gente? Tranquilo? Tá bom. Essa explicação, ela é importante. Nós estamos com quase uma hora já. Eu vou inserir isso aqui pra não ficar... Esse caderno tá sempre lá, tá, gente? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, visitando a nossa biblioteca, vai tá lá com essas... Essas alterações com essas coisas que eu faço. E todo dia que termina a aula, eu vou lá e faço um PDF dele e coloco lá dentro. Entendeu? Só pra vocês entenderem. Tá bom? Ok? Vamos lá. Continuando lá. Agora nós vamos usar os cronônomos reflexivos, tá? É uma coisa que a gente vai usar, assim, bem passando também. E vamos entendê-los mais no final, tá? Não me preocupe muito com isso, não. Mas aquilo quer dizer eu mesmo, né? Eu mesmo que fiz, entendeu? Ele mesmo, ela mesmo que fez. É coisa mais ou menos assim. Eu me machuquei, eu machuquei a mim mesmo, entendeu? Aí vamos rapidinho. Aquelas músicas americanas é muito by myself. É. On by myself, né? Faça você mesmo. Vamos aqui, vamos entender aqui. Opa, vamos voltar aqui. Vamos entender uma coisa. A única coisa que nós temos que preocupar aqui um pouquinho, tá? Eu marco a texto, eu vou colocar a tinta dourada aqui. Vou acordar tinta dourada. Vamos entender aqui o seguinte. Não vamos preocupar com o conceito. Aqui, as terminações, aqui, ó. No singular é self e no plural é selves, tá bom? Vocês vão ver isso aqui agora pra poder entender. Aqui são os pronomes pessoais, né? Vocês estão caregados de saber. E aqui, os reflexivos, tá? Vocês estão vendo aí? Myself, yourself, yourself. Olha, olha pra vocês verem aqui. Vocês estão vendo aqui a ligação que ele tem com o pronome, com o possessivo, tá vendo? O possessivo. Tá vendo aqui, ó, herself, tá vendo? Itself. It's itself. Ourself. Agora, é interessante observar que quando passa pro plural, em vez de ser self, é selves. Self. Já vai uma dica pra vocês importante. As palavras em inglês que terminam com F, não vou dizer 100%, não. 98%, 98,4%. Não sei quanto, tô brincando, né, gente? Noventa e tantos por cento, quando terminem em F, o plural vai ser vez... Sai o F e entra Vs. Entenderam? Vocês sabiam disso? Não. Wife. Esposa. Ela vai pra wives. É, por exemplo, esposa é wife, né? Esposa é wife, né? Aqui, ó. Wife, tá vendo aqui? Wife. Tá vendo? Escrevi aqui, né? Então, quando termina... Olha, quando termina com F, e quando termina com F e E, sai o F e entra o V, é S. Ah! É S. Isso é importante, tá, gente? Isso é plural. Nós vamos estudar isso mais na frente, mas eu tô adiantando pra vocês que é já uma dicasinha. A palavra terminou com F ou com F e E, Então, qual que é o plural de mulheres, esposas? Wives. Wives. Vou colocar aqui. Pequenininha aqui, ó. Wives. Vocês sabiam disso, não? Não. Então, aqui, ó. Esposa é wife. Minha esposa é wife. O cara, quando tem, né? Pode casar mais de um casamento, ele pode falar minhas esposas. Então, my wives. E assim tem, né? Pre-knife, que é faca, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Terminou com F ou terminou com F e E, nos plurais, vai pra... E a prova tá aqui, tá vendo aqui? Certinho? Vamos lá pras... Aí tá. Então, o que que é reflexivo, né? Eu me amo, né? I love myself. Você se ama e você se ama sim. I love. A lógica é essa, entendeu, gente? Eu me amo, ela se ama, então, né? Eu me amo. Aquela histórica. Eu me amo. Sempre lembrando? Ourself. Eles amam, né? Eles amam. Nós amamos, né? A nós mesmos, né? Eu me amo. Nós nos amamos. Viram aí? Eles se amam, né? They love themselves. Tá vendo aqui a lógica do... Eles se amam, né? Eles amam a si mesmos, né? Entendeu a lógica dos planos reflexivos? Isso é o que eu quero que vocês entendam. Isso é o que é importante, tá? Não é usado demais, não, mas quem sabe, né? Tem um inglesinho mais rico um pouco, né? Quem conhece como é que funciona, sempre destaca, né? Vamos lá. Eu me... Tu ti, você si, ele si, ela si, nós nos, vós nos, você si, ele si, né? A lógica do reflexivo é essa, né? Mas eles... No Brasil, eles falam, nós se demos bem, né? Não tem nada a ver. Nós nos demos bem, né? Vocês sabem o que é? Lá na minha tese fala, nós se demos bem, né? Né? Eles falam... Nós se fú, né? Mas não é nós se fú, não é nós nos, né, gente? Não é? Nós nos, né? É, em inglês não tem esse problema, porque aqui já acerta. Eu me, é I myself, you yourself. Entenderam a lógica? Eu coloquei aqui só pra gente poder, né? Ah, eu não se dou bem com farinha, não, certo? Eu não se dou bem com farinha, né, Fernando? Não é eu se dou bem com piqui, né? Então, eu não me dou, né, gente? Entenderam a lógica, né? Então, vamos embora. Aqui, rapidinho, só pra entender. Aqui eu fiz questão, né, de colocar a relação que eles têm com os pronomes reflexivos, né? Entendeu? Certo? Com os pronomes em relação ao sujeito, né? Ao sujeito e ao pronome possessivo, tá? Vamos lá. Aqui, ó, tem uma... Como nós estamos com a aula meio apertada hoje, nós não vamos ler isso aqui. Uma outra hora a gente lê com mais tempo aí. Se vocês quiserem ler depois, é em inglês, tá, gente? Reflexos pronomes. Are myself. Desde hoje. Explicando direitinho aqui, tá legal? Importante vocês lerem isso. Rapidinho. Myself. Eu fiz questão de colocar o myself, né? Aqui. I looked. Looked myself into the mirror. Eu me olhei no espelho. Looked myself. Ok? Fernanda, a próxima. I looked. É. Vai ter pronúncia de espelho? Mirror. 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 Coisa mais ou menos assim. Mirror. Dicionário lá. Cambridge Dicionário, tá? Muito aí. Vai lá. Oxford Dicionário. Fernando, você. Como é que você se cortou? Como é que você se cortou? Entendeu, gente? Cortou, né? Ok? Alguma dúvida? Ah, aqui. Passado. Cut. Não é passado, gente? É. Isso. Se eu quero colocar uma pergunta no passado, eu pego o verbo, né? Aqui é um passado e ainda é interrogativo, né? Passado, interrogativo. Did you cut? Certo? E se eu quisesse, se fosse presente, apesar de não fazer sentido, o que eu diria? How do you cut yourself? Como você se corta, né? Entendeu? Se eu colocasse aqui, how do, vocês concordam comigo? Como você se corta, né? Como você corta, você diz. É, no presente. Esse é o caso que a gente não vai perguntar como você se corta, né? Não tem lógica. Tem lógica, mas não funciona. Aqui é o passado. Como você se cortou? Quer saber? Você, Lígia. He doesn't take care of himself. Himself. É, himself. Himself. Aqui, gente, é doesn't. 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 É. Que é o don't, né? É o don't, né? Don't not. É o do not, né? Doesn't. Don't not. Doesn't. Aqui é does not, né? He doesn't. Doesn't. É porque... Não é... Doesn't. É o verbo to do, né, gente? He does, né? He does. Vocês lembram disso? He does. Nós vamos estudar esse verbo depois. He does. I do. He doesn't. É. I do. You do. He does. She does. Né? We do. Ok? É o verbo to do, né? Aqui, ó. He doesn't. Aí você falou carry, né? Não, é take care. Esqueci de tirar aqui. Take care. Care. Take care of. 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 Conção de V. V. Of. É. Of. He doesn't take care of himself. Himself. Ele não se cuida. Ele não cuida de si mesmo, ok? Eu coloquei duas frases para vocês verem que nós temos opções de tradução. Eles lá não têm. É só essa construção aqui. Tá? É. She hurt herself. Hurt herself. Hurt herself. Ela se machucou. Ela machucou a si mesma, ok? Hurt herself. E o que eu quero que você entenda? Hurt herself é si, né? Ela se machucou. Ou ela machucou a si mesma, né? Certinho? Pode ser, né? Ela tá cortando lá, ela vai e corta, né? Cortou. Machucou a si mesma. Fernando. The cat is leaking itself. Eu acho que é leaking, tá, Fernando? Leaking. The cat is leaking itself. Isso é muito comum, né? Lambendo, né? É um pronome que a gente... É um verbo que a gente quase nem usa. Leaking. Leaking itself. O gato está se lambendo, né? Está lambendo a si mesmo, tá certo? Então, a tradução fica ao gosto freguesa. Vocês viram que agora nós vamos passar... Agora, aqui é singular, sempre self, né? Plural. Rosiane? We amas ourselves. Aqui, gente, olha, eu dei de graça pra vocês. Amused. 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 Amused ourselves. Amused ourselves. Amused. Amused. Estão vendo aqui? Amused. We amused ourselves. Não é amused, não. É amused. Não tem é, não, aqui, ó. Cadê o enter? Não tem é, não, aqui, ó. Amused. 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 Isso é que é importante ler antes, né? Pra ficar... Pra já ir melhorando a pronúncia. Não tem problema, não. Vamos lá. We amuse ourselves. Nós... Amused é divertir, né, gente? Amused. Amused é divertir, né? Aqui, quando terminado a linha deia, tá no passado, né? Certinho? Amused. É, se tiver vergonha de repetir, se tiver vergonha de repetir, se tiver vergonha de falar em voz alta, né? Então, tem que trancar no quarto, enquanto não tiver ninguém em casa, né? Falando, né? Quando tiver alguém, eles vão achar que a gente é doido, mas paciência. Não tem outro jeito de aprender. É, tem que ficar falando, ai, amuse ourselves, né? Fala, por que a mãe tá ficando doida, né? Paciência. Entendeu? Ah, eu quero aprender. É. Lígia? Olha, sua pronúncia ficou perfeita. Foi eu chamar a sua atenção? A primeira que você falou, você falou carry. Você lembra? Você falou take carry. Agora, você já falou agora, take care of yourselves. Perfeito, é isso, Lígia. A gente aprende desse jeito, né? Né, Rosiana? Certo? E aí, é assim que funciona. Perfeito. Take care of yourselves. Certo? A primeira ficou bem clara. E aqui, gente, olha, a tradução. Cuidem-se, né? Take care of yourselves. Cuidem-se. Certo? É muito comum, né? É muito comum, gente. O take care em inglês, quando você encontra a pessoa. Despedida mesmo. Despedida. Take care. Take care. Tem que aprender isso aí. Não tem choro nem verbo. Tem que aprender. Take care. Take care. Take care. Take care. Certo? Não tem. É muito comum. Take care. E aqui, no caso, né? Quando tem mais gente, né? Você está despedindo de todo, tem aquele monte de gente. Take care of yourselves. Ou então, take care só. Mas você pode falar yourself. E se for só uma pessoa? Take care. Aí, quando é mais de uma que eu apoio yourself? Não, não. Observe bem. Você pode falar. Take care yourself. Yourself. É para uma pessoa. Cuide-se. Mas só que elas não falam take care yourself. Elas só falam take care. Você está falando com a pessoa, é ou não é? Então, não precisa disso. Eu estou falando assim. É. Entendeu? Você pode dizer. Entendi. Você pode dizer. Take care para muitas pessoas. Take care. Take care. Certo. Mas aqui, é para ficar caracterizado que é para muitas pessoas. Take care of yourselves. Entendeu? Tá. Gente, eles não usam muito reflexivo assim tanto, não. É só para vocês entenderem. Se você estiver com a turma de colegas de escola, por exemplo. Lá no cursinho de inglês. Take care. Acabou. Eles sabem que é para eles. Se cuidem. Cuidem-se. Ok? Se cuidem. Cuidem-se de si mesmos. Mas eu quero dizer, é isso aqui. Essa relação aqui é muito importante como despedida lá. Fernando. Proud of themselves. They are proud of themselves. Proud. 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 Proud é orgulhoso. Tá, gente? Pride é orgulho. Orgulhosos. Proud of themselves. Proud of themselves. Proud. Então, eu posso dizer, eu vou dizer para Lígia, eu estou orgulhoso de você. Você já aprendeu a falar que é, né? Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, Lígia. I am proud of yourself. Ok? Yourself. Não poderia ser herself. Não é dela. Você está no discurso direto com ela? Exatamente. I am proud of. Ah, sempre lembrando. Olha, esse of azul aqui, ele não está aqui por acaso, não. O verbo proud, o termo proud, orgulho, orgulhoso, ele sempre exige of. Eu estou orgulhoso. Eu estou orgulhoso. É igual no Brasil. Eu estou orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso de vocês. Quem sente orgulhoso? Yes. Proud of. Ok? Proud of. Ok. Ele vai ser... Essa construção é fixa. Proud of. Proud of you. Eu estou orgulhoso de você. Certo? Aqui, no caso da Lígia, eu iria falar, I am proud of you. Não de yourself. Não cabia de yourself. É you mesmo. I am proud of you. É you. Porque você está se dirigindo diretamente a ela. Exatamente. Exatamente. Agora, se você estivesse falando comigo que está orgulhoso dela, aí seria errado. Não, também não dá, não. Não. Eu pensei. Aí eu dizia herself, né? Herself. Não, não. É her mesmo. Não. É só her. I am proud of you. Estou orgulhoso de você. Você está se dirigindo diretamente a ela. I am proud of her. Estou orgulhoso dela. Dela. Exatamente. Não cabe o... Estou orgulhoso deles. Deles. Ok, gente? Não cabe o reflexivo, não. O que importa é isso aqui. Não cabe o reflexivo, não. Agora, aqui cabe o reflexivo, porque eles estão orgulhosos de si mesmos, né? Certo? Certo? Aqui cabe o reflexivo. Mas é que eles estão de função. Eles estão orgulhosos de si mesmos. É porque... Certo? Entendeu? Mas vocês entenderam mais a lógica do reflexivo? Mas mais umas 10 ou 20 vezes que vocês viram essa apresentação, com certeza, a 25ª a gente já está mais ou menos já sabendo. Porque eu já vi mais de 100 vezes. Tem que ser, tem que ser mesmo. Eu já dei aula disso aqui. E aí, Fernanda, já tratamos essa apresentação umas três vezes, né, Fernanda? Já discutimos isso aqui umas três vezes. Fala, fala. É. E de vez em quando não erra ainda. Não tenho medo de dizer isso, não. Aqui, gente, eu fiz um quadrinho muito bonitinho, tá? Certo? Porque eu tenho até, I am proud, estou orgulhoso de mim, né? I am proud of myself, aí sim. De mim mesmo, estou orgulhoso de mim mesmo, né? É aqui, é a explicação, Henrique. Caso reto, sujeito, né? O subjeito, aqui ficou até errado. Não, tá certo. Pro now. O M ficou cortado aqui. Ah, e o Rish. Esse quadrinho também, ele é importante, né? Tá vendo aqui? Certo? Entendi. Eu coloquei... Com relação... Eu coloquei pra vocês esse lá na nossa biblioteca. Tem ele lá, né? Gente, eu estou adiantando, porque eu não sei se eu vou poder a gente reunir amanhã, mas eu queria mais uns dez minutinhos. Vocês aguentam mais uns dez minutinhos ou quinze? Tranquilo. Uai, eu estou... Vocês estão por conta? Estou por conta. Então, vamos embora. Vamos agora passar para os pronomes relativos, tá? Pronomes relativos. Gente, relativos são aqueles pronomes, né? Que referem-se a um termo anterior, né? Certo? Depois vocês leem, aqui vocês vão entender. Eles são... O conceito em português, ele é mais complicado um pouco do que no inglês, mas dá para você entender. Relativo, o qual, aquela mulher da qual nós estamos falando, aquela mulher cujo, né? Aquele homem cujo nós estamos falando, aquela mulher cuja... Vocês estão vendo aí o que é relativo, né? Certo? Essas coisas assim. Nem em português mesmo nós vamos saber esses conceitos direito. A gente aprende por osmose quase, né? O qual, os quais, né? E no inglês também vai ser mais ou menos assim, tá? Feminino, né? E tem aquele, né? Aquele homem de quem estou falando. Tá vendo? Aquela casa de quem estou falando, né? Ou da qual estou falando. Entendeu, gente? Entendeu a lógica? São os pronomes relativos, né? Em português tem variáveis e invariáveis. No inglês acho que não tem, não. Então, vamos para frente aqui. Ah, está aqui o conceito em inglês. Não vou ler hoje, mas uma hora que vocês quiserem ler, só me chamam e nós lemos juntos, tá? Função deles aqui, ó. The function of relative pronouns. To identify it. Identificar alguma coisa, né? E to tell us something interesting about it. Nos falar alguma coisa interessante sobre eles, né? Sobre alguma coisa, entendeu? Vamos lá. That. Que? Relativo a pessoas, animais e coisas. Okay, that. Vamos lá. Fernando, lê pra nós aí. She blamed herself for everything that happened. Gente, então... Blame is... Blame is culpar, né? Culpar-se, né? Blame. She blamed. Ela se culpou, né? Aqui, por coincidência, tem um reflexivo também, né? Ela se culpou, né? Ela culpou a si mesma, né? Ela se culpou por tudo que aconteceu. For everything. Everything é tudo, né, gente? Everything. Que aconteceu. Happened. Certinho? Esse T, que é the, had, had, é o passado do verbo ter, né? Então, vamos traduzir aqui, tentar o pé da letra. She blamed. Ela culpou ela mesma por tudo que tenha acontecido. Ou que tinha acontecido. Que tinha acontecido. Certo? Tá vendo? Tinha acontecido. Ela culpou ela mesma por tudo que tinha acontecido. É lógico que a gente não vai traduzir desse jeito. Não é uma boa construção em português, né? Mas aqui. Ela culpou por tudo que aconteceu. Entenderam a lógica até aqui, é explicado. Certo, gente? That. Relativo, né? É uma coisa relacionada aí ao que aconteceu. Which. Gente, não é wish, não. É which she. Which she? Which she? É, which she. Which she? Which she. É aquele T e aquele S grande. Which she. Ninguém vai falar which she, não. Which. Which. Tem uma encheada no fim, né? Which. 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 Gente, aqui. O qual, os quais, que, as quais, as quais. Relativo a coisas e animais, ok? Relaciona alguma coisa, né? Isso é que é importante. Se é relativo, é relacionado a alguma coisa. Você tem que entender o conceito assim. Which. Lígia. You need to tick the box with says, yes. É. Esse aqui é o que todo mundo erra, né? Só você todo mundo erra. É says. Says. É a terceira pessoa, né? É say, say, say. Says, né? Says. Fala says, mas é says, tá bom? Says. Falei completamente. You need to tick the box which says, says, já vai eu falando. Says, say, said, says, yes. Certo? Yes. Então, o que que é isso? Você precisa ticar aquele quadradinho, né? Com sim ou com não. Não tem aquela quando você vai fazer uma prova e tem lá sim ou não? Existe. Então, você precisa ticar, né? Ticar. É um tique mesmo. É de sim. É. Aqui tem uma caixa com sim, né? E outra com não. Não é assim que funciona? Qual que nós vamos ticar nesse caso aqui? Vamos ticar essa, né? Então, you need to tick the box, a caixa, né? A caixa é essa aqui, né? A caixa, né? Which, que, né? Ou da qual, né? Da qual, que, não importa. Diz, né? Sim. Eu digo, tu diz, ele diz, né? A caixa diz. The box says. Ok? Certo. Certo. Não é bom explicar pra ele por que o sas não? Não, já foi explicado, né? Já foi explicado aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra elas aqui. Ah, não. Eu faço a questão lá do sas. Já foi explicado? É. Aqui, ó. I say. Eu sou o singular? I say. You say. Say. He. Is. It says. Says. Ah, tá. We say. Tem qual o sas. You say. 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 Isso. Ah, feliz. Ok, gente? Passamos, né? E a pronúncia é SES, né? SES. Completamente diferente. SES. Vou colocar aqui uma pronúncia doida. Só que SES. 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 Só para vocês entenderem aqui, né? Não sei. SES. SES. O que é que é isso aqui? É o passado do verbo dizer. Passado, nada. É o presente do verbo dizer, né? Hum. Ok? Just say. Beleza. Aqui nós não pedimos a viagem, não, Fernando. Se o Freguesa manda repetir, não repetir, não tem problema, não. Aprender língua é repetir, tá, gente? É repetição. Esqueça disso, não. É mecânico. É para pagar. É assim. Olha, quando você repete entendendo os conceitos, quando vocês repetem entendendo os conceitos, fica bem mais fácil, ok? Gente, who? Quem, de quem, ou de que, do qual, relativa a pessoas e tal. Porque, por exemplo, em português nós separamos, tá? Aquela casa, aquela casa do qual eu te falei. Aquela pessoa de quem eu te falei. Não tem isso? Aquela pessoa de quem? Quem refere a pessoa. E no inglês é a mesma coisa, tá? Serve para pessoas e para coisas também. Ah, não, aqui é para pessoas, desculpa. Quem, o que e o qual, referência a pessoas. Vamos lá. Rosane. She's going out with a guy who's in the arms. Army. 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 Ela está saindo com um cara, né? Que está no exército. Who's... She's going out with a guy who's in the army. Army. Aqui eu falei o contrário. É isso aqui. De quem, né? Está no exército. Ela está saindo com aquela pessoa de quem, né? Mas, who's... É a velha pessoa. Que está no exército. Aquela pessoa quem está no exército, né? Mas a gente coloca aqui, ok? She's going out. Ela está saindo. Gente, saída é go out. Certinho? Está saindo, né? E se a guy, né? Guy é um rapaz, né? Um jovem, né? Eu posso chamar isso também. Geralmente é um rapaz. Ok? Army, exército, né? É um soldado do T de guerra, não é uma coisa assim, né? Do batalhão, não é uma coisa assim. Army, exército. É, army, exército, né? Army é braço. Ele é outra história. Pronome relativo, who, who. Quem, que, o qual. Relativo a pessoas também. Geralmente de quem também, tá, viu? De quem. Bom, leia para nós aí, Fernando. There was only one person to whom the old man spoke. There was. Olha, gente, isso aqui, isso aqui, there was. O que que significa? É o verbo haver em pessoal. Nós não temos haver em pessoal em português. É isso aqui, ó. Nós vamos estudar esse verbo depois. O nome dele é there be. É o verbo to be, tá? There be. Nós vamos estudar ele depois. There be. Vocês estão vendo aí? É o verbo to be. O os não é verbo to be? Não é? Não é o passado verbo to be? Quando você constrói o verbo to be com essa expressão there aqui, ele passa a ser aquele verbo haver em pessoal. Havia uma pessoa na casa, havia cinco pessoas na casa, havia muita gente machucada, entendeu? É esse verbo aí, entendeu? Por exemplo, quando eu quero dizer, há um gato na sala, entendeu? There, né? There is. Exatamente, entendeu? Quando eu quero dizer, existe alguma coisa no sentido, o verbo haver no sentido de existir, nós vamos usar esse verbo. Mas nós vamos estudar ele depois, tá bom? Só para você já estar familiarizando. Esse verbo havia, é o haver em pessoal, né? Havia apenas uma pessoa com quem o velho falou. Com quem, né? Aqui, ó. O homem. Vamos. Vamos. Ok. O velho falou. Old man. Old man é velho, né? Old man. Um homem velho, né? Spoke. Spoke. Spoke é o que, gente? Você sabe, né? Passado do verbo speak. Não, não é passado, não. Sempre é. Speak. 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 Spoke. Spoke. Spoken. 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 Ah, eu pedi do lado de bojo. É. Spoken. É isso. É. Spoken. Spoken. É o passado, não é? É o passado. É. Exatamente. Exatamente. É o passado. Ok. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Spoken. Passado, tá bom? Speak, spoke, spoken. Então, de quem, né? Aquele homem falou, ok? Spoken. Speak, não é falar? Ok? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem muita coisa que o dia hoje, né? O dia hoje tá cheio. Tem muita informação. Who's? Who's? Pronuncia assim, ó. Who's? 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 Não menos isso, tá, gente? Who's? Cujo, cuja, desquais e tal. Relativa, né? A posse, né? Para demais. Who's? Lê pra nós aí, Lígia. This is the girl. 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 This is the girl. 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 Who's? Father. Oi? At the moon. Museum. 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 Gente, tem que treinar, tem que ler essa frase de 50 vezes. This is the girl whose father works at the museum. Ok, Fernando? Difícil, né? Uma frase difícil, né? Mas é muito fácil aqui, ó. Esta é a garota cujo pai trabalha no museu. É de museu. Não vou nem falar porque o outro tá com... Né? Porque refere-se a garota, né, gente? A garota. Terceira pessoa, né, gente? Certo? Certo? Então é... She works, né? Né? She works, né? Ou então... A garota works, né? Não. É o pai da garota. Cujo pai... Cujo pai... Ah, certo. O pai é que é... Works. Sim, sim, sim. Certo, certo. O pai que... O pai trabalha. O pai da garota que trabalha? Ainda bem que eu tenho bons alunos que estão de olho no negócio, né? Cujo pai, né? Isso. O pai trabalha. Beleza? Ok. Então, é... He works, né? He works. É o pai da garota, né? Certinho? É o pai da garota, né? É o pai da garota, né? É ele, né? Ele trabalha, é o pai da garota, né? É que foi errado na última... É que foi errado, né? Works. É um R. Works, né? Beleza. Vamos lá. Aí, ó. Cujo pai trabalha. Sim, beleza. Então, who's, né? Do qual, né? Cujo, né? Uma coisa assim. Works. Works. É uma aula de pronome completa, tá, gente? Tipo, muita informação. Gente, pronomes demonstrativos. O que é que é demonstrativo, gente? Facinho, né? Aquele, aquela, né? Demo. É. Aí, demonstrativo pronome is a pronome that represents a noun and expresses its position as near or far, including in time. Demonstrativo pronome are this, that, this, and those. Ok? Gostaram da minha leitura? Tá boa, né, Fernando? Rapidinho, né? Só pra vocês verem aí. Eu treino isso bastante, tá, gente? Ainda não aprendi, não, mas uma hora eu chego lá. This, singular. E quando tá próximo. Quando a próxima, a bola tá perto, né? This. This, 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 okay? This. This. Então, ó. Sai fica near? Near é próximo, né, gente? Próximo, perto, né? É, near. Onde está próximo? Próximo. This. This. This is a very nice school. Escola muito legal, né? Muito legal. This is... Essa é uma... Esta, né? This. Singular, né? Singular e a escola tá próxima. Nós estamos do lado da escola, né? Certo? Singular. Distante. Far. Near. Pronto. Near. Perto, né? Far. Distante, né? Onde que a bola tá, né? Aquele, aquela, né? Leia pra nós aí, Fernando, rapidinho. Yes. That's right. Sim. É isso mesmo, né? Então, aí, no caso, é uma coisa mais abstrata, né? É isso, né? Isso mesmo. Então, assim, é uma coisa mais abstrata. Aí não demonstra, mas é... Essa coisa, né? Essa coisa tá... Essa coisa, não esta coisa. Essa coisa tá certa. É isso mesmo, tá certa. Agora, o plural. These. 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 Estes, essas, né? É o plural mais próximo, né? These. These belong to me. Ah, há um verbo novo aí, gente. Vocês podem colocar lá. These belong to me. Pertencem a quem? Pertencem a mim, né? Ou me pertencem. Aí tanto faz, gente. Olha, observe bem. Em português, eu posso dizer. Esses me pertencem. Ou esses pertencem a mim. Ok? Vocês concordam comigo? Em inglês, não. Em inglês, a construção é clara. É o sujeito aqui, né? O verbo e o complemento. O inglês é limitadíssimo. Hein? O inglês é limitadíssimo. O inglês é muito fácil, porque ele é muito limitado. Entendeu? Eu não posso dizer. Diz me belong, não. Eu não posso dizer isso, não. Entendeu, gente? A lógica? É sujeito, verbo e complemento. Pertencem a quem? A mim. Objeto. Ao pronome objeto aqui. Tá vendo? Entenderam a lógica? Entendi. É muita coisa pra entender, né? Né, Rosi? O que é que eu fui... Oi? O que é que nós estamos arrumando, né, Rosi? Comigo não tem vida boa, não. Problema é seu. Agora, gente, é far. Olha, vocês estão aprendendo palavras novas. Não esqueçam, ó. Leija. Far. Oi. Far. 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 Distante, né? Those. 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 Olha que as bolas estão. As bolas estão distantes, né? Those. Those. Uma aula bastante visual, tá, gente? Those, né? Those. Those. Vem pra nós aí, Rosiane. Who are those? Não é Ari, não. Who are those? Who are those? Who are those? Eu falo é ou é? Todo mundo fala, né? Você não se preocupa com isso, não. E quando você falar que eu lembrar, eu vou te falar. Ou eu, ou o Fernando. E assim mesmo. Uma hora, eu... De vez em quando, a gente fala também. Enquanto a gente incorporar isso ao nosso, né? Ao nosso sistema central. Who? Who é quem, né, gente? Vocês já lembram, né? Who, né? Nós vamos estudar eles daqui a pouco. Quem são? Quantos. Certo. Vocês estão vendo que o Who aqui está perguntando, né? E nós vimos lá atrás como pronome relativo. Vocês lembram lá? De quem? Vocês lembram? Lembro. Daqui a pouco nós vamos sair. Those. Relativo a pessoas. Quem são aqueles, né? Tá vendo? Certinho? Depende da posição que está na frase. Para ser pronome relativo. Exatamente. Ou para fazer a pergunta. Exatamente. Geralmente, a pergunta vem primeiro, né? É. Quem, né? Agora, gente, são os pronomes indefinidos, que são uma centena, certo? Eu vou saltar os pronomes indefinidos e vou direto no pronome interrogativo. E depois, se vocês quiserem, a gente vê. Mas, me dera a terminar isso hoje. Pronomes interrogativos, gente. Facílimo. Missão facílima, tá? Tá explicando aqui em português. Tá explicando em inglês. Se vocês quiserem treinar o inglês, tá aí. Certo? E quais são os interrogativos? Rapidinho. Who? Who? Who done it? Who done it? Quem fez isso? Who done it? Who done it? Eu achei que era... Who did it? Mas... Ok? Eu tive uma dúvida disso aqui, sabe? Mas dizem que é who done it. Quem fez isso? Ou quem tem feito isso? A base é... Who done it? Do, did, done. Ok? Quem fez isso? Não vou delongar nisso não, porque hoje nós estamos mais... Então, nós podemos discutir isso. Eu acho, Flávio. Isso aí, Flávio. Sabe o que eu disse? Uma dica assim. Eu acho que você pode usar o did, mas você tem que usar o tempo. Então, você pode fazer a pergunta assim. Who did it yesterday? Sim. Aí, ela fica no passado. O passado correto. Porque quando você fala o nome, ele está no princípio. Então, você não tem o tempo. Quem fez isso? Não tem o tempo certo. Certo. Eu depois, eu vejo se eu lembro de olhar com alguém, com o Mati. Eu vou ver com o dele depois. Rom. Rom. Quem, qual? Quem, o qual? Ou de quem, tá? Rom. Rom. Lê para o José Fernando. Rom. Show. Rom. Show. We. Yes. Gente, esse show é um verbo modal, tá? Rom. We have. Significa devemos. Devemos. Mais ou menos, tá? Tem outro significado também. Rom. Rom é a quem. A quem devemos perguntar. We ask. Rom. Show. We ask. Ok? Who's. De quem? Do qual? Vamos lá. Pergunta. Lê para nós aí, Rosiane. Who's it this? Who's is 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 this? De quem é isso? Olha. É uma expressãozinha que a gente pode guardar. De quem é isso, né? De quem que é isso aqui, né? A gente não pergunta o de quem. De quem que é isso, né? Segundo a Magali, a gente não pode inflatizar muito essa interroga, não, né? Eu acho que Magali foi um pouco exigente ali. Eu acho que pode, sim. Eu lembro que ela falou isso, né? Não é necessário enfatizar, entendeu? Não é necessário, mas você pode enfatizar assim. Tem hora que você pode enfatizar assim. Certo? Não é assim. Não é igual em português, você tem que enfatizar, porque, sei lá, who is this? Não dá certo, né? De quem? De quem? De quem? Aí você tem que, em português, você tem que enfatizar mais para caracterizar. Mas não é... Eu acho que ela foi ali um pouco exigente, mas não tem nada a ver, não. Você pode... Who is this? Assim, who is this? Entendeu? Who is this? É uma ênfase maior ou menor, mas aí não é relevante, não, tá? Todo mundo conhece, né, gente? Quando eu falo uma coisa, você fala, what? O que, né? O que? Famoso, né? Fernando, você? What is that? What is that? What is that? Which? Which is your... Which is not... Qual é o teu, né? Qual o seu, né? Porque, para nós, o teu e o seu é a mesma coisa, né? Which is your... 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 Which também é bruxa, né? Não? É diferente, tá? Tem alguma coisa assim, parece que é, mas eu não sei assim, de cabeça não. Deixa eu ver aqui. Já que você perguntou, eu já olho logo. Eu, de cabeça, não sei. Eu sei que é parecido aí. Deixa eu ver aqui. O que é bruxa? Esses pronomes também, Flávio. Sempre que for... Quando a gente escutar alguém falando sobre esses pronomes, ele sempre, geralmente, ele diz a frase, que é geralmente uma pergunta. É um item também que fica fácil de entender também. Sempre que estiver falando quando, onde, o quê, sempre vai ser uma pergunta. O which pode ser bruxa também, tá? A escrita é desse jeito? Não, não. É diferente, tá? Deixa eu colocar pra você aqui. Eu tenho que terminar, agora que eu tenho que sair agora. É, aqui, ó. O which... O outro é... O outro é como? O outro é... O outro é... O outro é... O outro é... O outro é como? O outro é... mais ou menos assim. Dá para a gente ver rapidinho, assim, a ampação mesmo. Está bem rápido. Eu tenho que sair agora, uma vez para sair. A gente olha e... Exatamente. A gente conversa com você amanhã. Eu tenho mais cinco minutos aqui, vamos lá. Reciprocal pronomes. São os pronomes de reciprocidade. Então, rapidinho. What are reciprocal pronomes? Pronomes de reciprocidade são usados para expressar uma ação mútua, de uma relação. Each other, cada um, um ao outro. Uma coisa mais ou menos assim. Each other. When there are two things. Então, nós vamos usar each other quando houver duas coisas. Uma ao outro, uns aos outros, si e si. Vamos lá. My dog and cat love each other. Entenderam a lógica? Meu cachorro e meu gato se amam. Amam um ao outro. Ok? My dog and cat love each other. Isso aqui são os pronomes recíclos. Interessante isso aqui. Ou é nada. Aqui, deixa eu voltar aqui. Quando há duas coisas. Duas coisas. No caso aqui, dois animais. Um cachorro e um gato. Ok? Each other. One and other. Duas ou mais coisas. O outro lado é duas coisas. Como eu falo em reciprocidade, tem que ter dois. Recife quando tem dois, no mínimo. Entenderam a coisa? Então, tem que ter no mínimo dois. Quando tem dois só, each other. Ok? Each other. Quando tem dois. Quando tem mais de dois, one and other. Vamos lá no exemplo rapidinho. They all support one and other. Eles todos se apoiam. Não fala a quantidade, né? Não importa, né? Mais de dois. They all support one and other. Entendeu? They all support. Eles todos, né? Se apoiam, né? One and other. Uns aos outros. Eu brinco lá em paineiras, fala uns aos outros, né? Eles apoiam uns aos outros, né? Uns aos outros. Entendeu? A lógica. A lógica. É bem simplesinho, né? Certinho. Esse material está lá. Certo? Não. É. Vou descartar. Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Foi muito legal. E muita informação. Eu sugiro a vocês que tenham uma olhada bem forte disso aí, né? Assim, não deixem de olhar. Porque muita informação. E muita coisa vocês já sabem. Então, foquem mais naquilo que vocês não têm. Tá bom? Muito obrigado. E vamos tentar amanhã, sem compromisso ainda certo, de fazer aula. Tá bom? Tá bom. Ok. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.